Hoje eu vou te contar tudo, tudo, tudinho da técnica de Clark, que é o método de localização radiográfica e ainda você tem que ficar até o final, porque eu vou te ensinar como você pode levar uma cola para a sua prova. Meu nome é Amanda Caramel e eu faço vídeos para te ajudar a passar em concurso de odonto. Então me ajude também e já curte esse vídeo. Se você está vendo pelo YouTube e ainda não se inscreveu, faça isso agora e depois ainda marca um amigo porque ele vai gostar de ver isso também. Primeiro vamos entender por que a gente precisa de métodos de localização para radiografia. Seguinte, quando a gente faz uma radiografia, a gente vê algo que é tridimensional em duas dimensões. Então a gente não consegue ver altura, largura e profundidade tudo de uma vez. E quando a gente faz um raio-x dessa região, tem muita sobreposição. E muitas vezes a gente precisa saber o que está na frente, o que está atrás, o que é uma coisa e o que é outra. Então a gente precisa de alguns métodos para poder diferenciar isso. O método de Clark, ele foi feito segundo a Paralaxe. Eu vou te explicar o que é isso. Clark foi um gênio. Vou te dar um exemplo muito bobo, mas que faz sentido. Eu estou vendo uma estrela aqui, parada, só tem ela no céu. Daí eu ligo para o Crash e falo assim, olha, olha aquela estrela que está ali à minha direita. Daí ele vai falar assim, não, aqui ela está na esquerda. A estrela mexeu em algum lugar? Não, não mexeu. Quem mexeu foi quem observou. E é justamente isso que a Paralaxe fala. É um deslocamento aparente de um objeto quando a gente muda o ponto de observação. Ou seja, a coisa está no mesmo lugar, quem muda é quem observa. Você vai para um lado, vai para o outro, você está em outro lugar, outra cidade, outra tudo, qualquer coisa que você mudar, vai parecer que o objeto mudou. Então como que a gente vai fazer essa técnica de Clark? A gente vai fazer uma tomada radiográfica normal do paralelismo, certo? Coloca o filme lá, coloca o feixe, faz uma tomada. Depois, você vai voltar com o feixe no mesmo lugar e mexer horizontalmente o feixe de raio-x. Tem que ter uma variação de pelo menos 10 graus. Tanto faz se é para mesial ou para distal. O que você precisa saber é para onde você está mexendo, senão depois na análise não vai adiantar nada. Daí para a análise você vai precisar das duas radiografias. A que você fez parado e a que você mexeu, certo? Você vai observar, aqui estão os objetos e aqui ele está um pouquinho diferente. Se o objeto mexeu para o mesmo lado que você mexeu o feixe, ele está mais distante. Se ele mexeu para o lado oposto, ele está mais perto. Então a gente pode até pensar que o que está mais perto está para o vestibular, né? E o que está mais distante está por lingual ou para latim. Então quem mexeu junto com você está mais distante. É isso que você precisa saber. Vou fazer agora um exemplo para você poder ver. Seguinte, para o nosso exemplo eu vou usar meus dois A instantes que são iguaizinhos e a gente pode pensar que seriam duas raízes sobrepostas. Se eu colocar ele aqui atrás, você não consegue ver que tem alguma coisa sobreposta, certo? Agora eu vou deslocar você. Quando você deslocou, esse daqui mexeu junto com você. Então você consegue saber que ele está mais distante. O que mexeu oposto a você, que é o da frente, esse daqui estaria mais perto de você. Agora eu vou te ensinar como que você vai levar cola para a prova. Você vai fazer esse exemplo que eu acabei de fazer com seus próprios dois dedinhos. Mons, você vai olhar aqui e aí se você mexeu para cá e o que está mais para trás mexeu junto com você, você já vai lembrar que o que mexeu junto tem que estar mais distante porque está ali na sua cara. E você vai poder fazer isso que, poxa, que você é doidinho, mas vai ficar tudo bem. Então você vai olhar os dois dedos, ver quem ficou mais distante e quem ficou mais perto e aí você vai garantir um ponto na questão. Para concurso, eu ainda quero te dar algumas dicas. Seguinte, as indicações para essa técnica. Então seria a localização de dentinho rompido, dissociação de canal, localização de corpo estranho, detecção de fratura e localização de anomalia. Outra coisa que você pode ver como pegadinha. Às vezes o termo que eles usam para falar da técnica do paralelismo é uma radiografia orto-radial. Só quer dizer que está paradinha. No livro ele fala assim. E às vezes quando a gente lê na questão parece que ele está xingando a mãe. Não. Então está certo, tá? Orto-radial é a técnica do paralelismo. Outra coisa muito importante é que o deslocamento é sempre horizontal, certo? Até quando você fizer a sua cola lá, você vai deslocar horizontal, não vertical. Porque aí você não pode fazer isso, né? Você vai olhar logo para cima. Não. Então sempre horizontal. E a última coisa que você não pode confundir nunca, 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 a técnica do paralelismo. Às vezes quando a gente está nervoso, as palavras são tão parecidinhas e a gente marca. Não faz isso, tá? Paralelaxe não é relacionado ao paralelismo, tá? É sempre falando da técnica de Clark. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, marca o amigo para ver também. Se você está vendo no YouTube e ainda não se inscreva, você tem que fazer isso agora. E até o próximo vídeo.